O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado mais bonito da região. Com qualidade no serviço e muita gente bonita, confira aí como foi a última noite do acústico da banda Rapazola. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado mais bonito da região. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado mais bonito da região. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. O Pra Doma Oba esteve mais uma vez no espaço Massa P, isso mesmo, o mesmo que já batizei e comprovei em ser o metro quadrado. Léo, como é que tá? Preparativo, você já falou do DVD, a gente comentou na matéria, muita gente perguntou o que é que vai rolar nesse DVD. A pergunta, quem é o convidado rolou pra caralho, velho. Você vai ter que soltar o nome hoje. Não pode. Se eu tá R, vou pra vou, cadê você? Levere o nome aí, viu? Não, na verdade tem vários que a gente quer chamar, a gente ainda não entrou em contato, mas a gente vai entrar. E... adianto, não tem nada, não tem nenhum do axé. Não tem nenhum do axé. Assim, o acústico já mostra um pouco como você é influenciado pelo MPB, né? Bem, bem o rock pop, bem, assim, dessa galera nova aí, o que é que você acha que tá vindo? O que é que você dá como dica pra ser um profissional como você, caralho? É, essa safra aí agora que tá vindo aí do rock'n'roll, da música popular, tá legal, cara. Tá marcando pra caramba. Tem dica não, cara. Dica é você ser você mesmo e deixar a vida levar, que as coisas vão acontecendo. Bom, uma dica é trabalhar muito. E ter muita fé em Deus, que as coisas vão acontecendo naturalmente, não tem pra onde correr. Acho muito engraçado, porque assim, as pessoas comentam muito assim, ah, você canta... Na verdade, você veio de uma raiz pop, vamos falar assim, né? E canta axé e não sei o que. Claudinha Leite veio de não sei da onde e canta axé. Como é que vocês encaram essas críticas, infelizmente? Mas é uma crítica até que é saudável, né? Ah, velho, se não tiver crítica, a vida não tem graça. O pessoal tem que criticar e a crítica serve pra te alertar a você se superar. E, lógico que eu recebi várias, recebo várias críticas. A gente não agrada todo mundo, mas eu procuro dessa crítica tentar melhorar e superar essas coisas que falam. Antes de eu conhecê-lo, o pessoal sempre falava assim, pica-pau vem aí, pica-pau vem aí. Que história de pica-pau é essa aí, rapaz? Cabelo vermelho, eu tenho a tatuagem do pica-pau nas costas. Ganhei esse apelido na época do ídolos, que eu era o capeta lá no... Botava pra ler pra cima de todo mundo, e aí botaram apelido de pica-pau. Já tem projeto pro carnaval? Como é que vocês já estão... Já tem algum bloco já em vista? Dois, dois blocos em vista? Pode falar, pode falar. Sexta e domingo, os blocos. Pode falar o nome dos blocos? Fala aí você. Ó, pede, cara, vamos lá. Ah, é. A gente vai estar no Tremix e no Bicho. Por enquanto, sexta e domingo, carnaval de Salvador, Barra Ondina, Rapazola, segundo carnaval do Leandro Lopes. E tô com sangue no olho, viu? Então, já que ele já mandou o recado, a gente vai curtir agora ele lá em cima do palco, que já é show de bola. Cantando rock and roll. Hoje tem rock também, né? Hoje tem, sempre. É isso aí. Leandro Lopes e a banda Rapazola Acústico em Feira de Santana, pra você. E aí 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 Tudo bem, é veneno. O que mais desejas te abençoar? O que mais desejas te abençoar?